Mutante Aero Golem, para de me seguir, cara, senão eu vou ter que tomar providências, hein Ó, eu avisei, hein, eu avisei Ihuuu E aí, pessoal, beleza, aqui quem fala o Pio trazendo pra vocês mais um episódio da série de Minecraft Mods O mod de hoje é super engraçado, chamado Mob Fireworks, né Vocês viram no começo do vídeo, é uma TNT que faz o mob virar fogos de artifício, cara É demais, porém como eu peguei num boss, ele não morre, né, alguns morrem Então é o seguinte, eu tô com um mod aqui que tem alguns mobs, então vamos testar, né Mas primeiro de tudo, pra fazer esse Fireworks, ou Mob Locked Você precisa de só um Rocket, um fogos de artifício, no caso em português, e a Dinamite, no caso a TNT Certo? Fez isso, você clica em qualquer mob, qualquer mob, mob, olá, até a galinha Vamos lá na galinha Ai, caramba Virou, virou bosta E aqui tem um mob que é um búfalo de gelo, aí ele, quando você, ele pula, ele forma gelo, ó Engraçado, né Caramba Aí aqui tem o Mutant Hero Golem, o Exterminator Prototype Ele é muito forte, ó Nossa E uma coisa legal é que você pode, na hora de fabricar o Mob Rocket, você coloca o fogos de artifício Porque no Minecraft existem três fogos de artifício, tem o fogos de artifício 1, 2 e 3 O 1, ele vai tipo mó baixinho, o 2 mais ou menos, e o 3 é o que eu tô Aí, ó É bem massa, né Então eu vou, vamos ver se eu tenho mais mob de outro mod aqui Turtle, vamos ver esse turtle aqui Oh, Giant Turtle Uh, ah, caramba, que da hora Nossa, não sabia desse mob, cara Que massa Vamos ver outro Monkin, Monkin E aí, macaco Olha, uma luta Dá pra lutar Falou, Monkin Falou Nossa, quanto mob massa Spider, vamos ver essa spider aqui Olha que bonita É diferente É diferente Ou é igual Não, é diferente as pernas Nossa, olha a tartaruga, que da hora Ai, galera O mod é basicamente isso Não tem mais o que eu vou falar, não Mas é muito engraçado esses modos, cara Vamos pegar outro exterminator E pôr aqui pra virar a zona Agora vamos usar em todos Uh Galera, este foi o Mob Fireworks Um mod extremamente divertido Extremamente engraçado Não tem mais nele, né Só tem esse foguetinho Que você pode usar em todos os mobs Cara, eu não sabia Nossa, olha lá Que massa Os poderes Galera Um grande abraço Fiquem com Deus Eu vou estudar esses mobs aqui Pra fazer batalhas pra vocês Muito obrigado por tudo Um grande abraço Fiquem com Deus Porque lembrando, hein Eu sou o Pio Muitos vídeos no canal Confere lá Falou Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus